Olha esse carro, vocês estão entendendo? O que é isso? Duas, uma, duas. Sai dessa aqui, entuba nessa aqui. Galera, se liga nessa obra de arte. Olha essa obra de arte do Força Livre do Ricardo. Meu Deus do céu. Olha isso, olha os detalhes do carro. Cara, é uma mágica. O pessoal tá ali trabalhando no carro, nos boxes. Enquanto isso, tô admirando aqui o trabalho desse carro. Caraca, velho. Vamos ver os detalhes aqui, ó. São duas turbinas, galera. Olha o tamanho do brinquedo. Cara, impressionante. Olha o diâmetro do bagulho. Você tá doido, velho. Com Força Livre dianteira. Impressionante. Vamos com o Ricardo. Dianteira, Força Livre, Turbo Compound. Foguete. Foguete. Tá verificando ali a altura das rodinhas. Já se fazendo, secando. Olha o ronco desse Turbo Compound. De jeito que canta. Olha o tamanho desse carro. Tudo bem. Ok Existe aí, dóbola, tudo com pau A segunda placa da RS, Air Force, Filtek Também temos apoio Para o patrocínio da RT lá Patrocinadores da TPS A G Abonente LN Cores Vamos de olho aí que Eu falo casa de 4 segundos Vai de novo Já retornou galera O carro vem com a FUTEK FD-600 Está ali na Na parte de cima ali Onde tem o para-tom 2, 3, 3 Rapaz 5, 2 A 174 km por hora No começo da 3 ele já tirou o pé Já veio 5, 2, 3, 3 Certeza que ia andar nos 4 segundos É doido mano Dá para ficar horas olhando aqui Horas e horas Então é isso aí galera Apenas um vídeo breve Para vocês Do trabalho Animal Desse Força Livre Do Ricardo Início Em pessoa É doido É doido